Ele diz, faz, ele diz, faz, todo laço, toda obra de macumaria, ele diz, faz, ele diz, faz, ele diz, todo laço, todo laço, todo laço. Olá pessoal abençoado, sejam todos muito bem-vindos ao canal The Mais Music. Nesse vídeo vamos assistir ao mover de Deus sobre a igreja MF em Portugal, a unção encheu a casa, enquanto a cantora Silvamita Alves louvava o Senhor Jesus em uma das maiores vigílias de Portugal. Vamos colocar o vídeo na íntegra, mas antes, só peço para você nos ajudar deixando seu like, e se você é novo por aqui, seja sempre muito bem-vindo, já aproveita para se inscrever. Feito isso, vamos ao vídeo. Eu quero que vocês, que sabem receber muito bem, me ajudem a receber aqui em cima, Minha amiga, Minha amiga, Sulamita Alves, Vai, me ajuda, vamos lá. Celebra, vamos. Vai, batera. Vai, mais forte, mais forte, mais forte. Vai, celebra. Eu não estou ouvindo o teu barulho. Vai, barulho! Vai, barulho! Aleluia! Que toda a honra e toda a glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente na minha perfeita. Oh, glória! Minha terceira vez aqui, irmão. Dua segunda vez estive com o meu irmão do Ricardo, mas eu estou sem o recorrer ao Ricardo. Amanhã faz sete meses e eu estou muito feliz aqui. Eu falei para minha irmã, que é um presente do céu. Quando eu sentei ali para ajoelhar, o Senhor falou comigo. Te trouxe para uma proposta. Aí o pastor de Deus, o pastor, eu falei, amém, Senhor. Estou muito feliz, irmão, de estar aqui para adorar e glorificar o nome de Deus. Isso é a vida do pastor Edival, do pastor Efigênia. São os pais na fé para mim, amigos pelo Senhor. Me presenteou assim, de uma tal maneira. Vim para cá, irmãos, é ficar constrangida. Vocês, olha, tratam a gente de uma maneira. Eu falo, meu Deus do céu, eu sou brasileira. Mas eu falei, minha irmã, no avião, Suelaine. Eu atendo a gente em todo o Brasil, mas a mífia é diferenciada. Deus abençoe a vida de vocês. A minha irmã que está me acompanhando. Deus abençoe, Suelaine. A minha assessora, Bruna, também que veio, está morando aqui. O esposo, irmão, estou muito feliz. Muito feliz. Glória a Jesus. E eu quero mandar um abraço para o povo do Brasil, que todos já estão assistindo vocês. Agradecer ao Beck, que mandaram da minha igreja. Manda um abraço para o Beck. Vocês são bem conhecidas. A banda, o pastor, o pastor, o povo do Brasil ama vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor me deu essa canção há quatro anos atrás. Eu lancei ela em 2022. Eu senti de louvar, começar louvando ela. E eu tenho certeza que Deus vai continuar falando poderosamente. De repente me calei para te ouvir, Senhor. Tantas provações eu passei, até pensei em desistir, mas Tua voz me diz assim. Não temas, eu estou contigo. Espere um pouco, não te esqueci. Não temas, eu estou contigo. Eu tenho preparado pra você um tempo novo. Eu tenho preparado pra você um tempo novo. Então só confia em mim. Só confia em mim. Só confia em mim. Não te esqueci. 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 Eu tenho preparado pra você um tempo novo. Então olhe para mim. Preparado pra você Um tempo novo Então olhe para mim Sou fiel a cumprir O que eu te prometi Só confie em mim Então confie em mim Confie em mim Estou aqui Estou aqui Então confie em mim Confie em mim Estou aqui Eu estou aqui Então confie em mim Confie em mim Estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Então olhe para mim Sou fiel E vou cumprir Tudo que eu te prometi Então olhe para mim Olhe para mim Então olhe para mim Então olhe para mim Então olhe para mim Eu sou fiel 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 E vou cumprir Tudo que eu sou fiel 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 Vou cumprir Que Deus Deus Como eu vou prosseguir Deus Como eu vou continuar Deus Só com uma semana Deus Levou um vaso na minha casa E falou comigo Volta pro altar Foi feita a minha vontade Volta pro altar Sulamita Eu falei com ele Deus, eu só não quero Ficar doente e depressiva Com crise de ansiedade Levante o que mandaram vacina Com uma semana Muitas pessoas Mandando mensagem falando pra mim Que era pra me levar eu pro Psicólogo, pra psiquiatra Porque eu ia ficar louca Depressiva Com um mês eu fui Pra dentro de um consultório Psiquiatra E a psicóloga Ela não era evangélica Ela falou que não tinha religião Não acreditava em Deus Falei a tratar do meu Emocional lá Fiquei três horas com ela No consultório E comecei a contar o que se passou A minha história E do nada Ela começou a chorar E do nada ela começou a chorar A chorar Ela falou que eu estou sentindo algo Eu falei A presença de Deus A presença de Deus Ela falou pra mim O seu lugar não é aqui O seu lugar não é dentro do meu consultório Ela falou o que você faz Eu falei Eu canto Ela falou Então volta a cantar Deus quer que você volte a cantar Para a pessoa que não acreditava em Deus Falou isso comigo Volta pro altar Volta a cantar Eu não estou falando pra você Que você não pode fazer terapia Mas Deus não deixou E com só sete meses Eu não precisei passar com o psiquiatra E Ele falou comigo O tempo novo agora é eu e você Eu não sei o que você está passando Nessa madrugada Mas Deus manda eu te dizer Eu tenho preparado um tempo novo pra você Porque está duvidando Porque está questionando Ele manda eu te dizer Se levanta Se levanta Se levanta e faz a obra Se levanta e faz a obra Se levanta e faz a obra Ele manda eu te dizer Se levanta e faz a obra Se levanta e faz a obra Ele manda eu te dizer Eu quero mais 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 jejum Eu quero mais ração Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais, eu quero fazer Ele manda eu te dizer Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Ele manda eu te dizer Volta a honrar, volta a enxergar Volta a aclamar Tu falou pra ele, Deus Eu não aguento mais Eu não suporto mais Ele manda eu te dizer Eu tô contigo 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 Sou fiel e vou cumprir Tudo o que eu te prometi Só confia em mim Só confia em mim Sou fiel e vou cumprir Tudo o que eu te prometi Só confia em mim Só confia em mim Oh, aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, Jesus Oh, aleluia, 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 aleluia Estão a ser exaltas Só estou esperando O barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu Vou abrir pra o Senhor Entrar É só bater que eu Vou abrir pra o Senhor Entrar Eu já coloquei As minhas vestes Estão só te esperando Vem e vamos dançar Maranata 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 Eu já coloquei As minhas vestes Estão só te esperando Vem e vamos dançar Maranata 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 Só estou esperando O barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu Vou abrir pra o Senhor Entrar É só bater que eu Vou abrir pra o Senhor Entrar Aleluia Eu já coloquei As minhas vestes Brancas Esse é o som Te esperando E vamos Dançar Maranata Maranata Eu já coloquei As minhas vestes Sovereiro é macia É só sorte Esperando E vamos Dançar Maranata 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 Tem o fogo Nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo Esperando Eu abro A minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tem o fogo Nos olhos Eu não Eu não imaginava Imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Eu noivo Esperando Eu abro A minha casa Pode morar aqui 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 E não há joelho Que não se dobre Não há coração Que não se reina Ela é irresistível Ela é o meu amigo Ela é o meu amado Ela é o meu amado Jesus Jesus Oh 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 Ela é o meu amado 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 Apodê-lo no nome Apodê-lo no nome de Jesus Apodê-lo no nome Apodê-lo no nome Para cadeias, cadeias, cadeias Apodê-lo no nome Apodê-lo no nome No nome, no poder No nome, no nome Pra cadeias, cadeias, cadeias Pra cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar Oh, osso, cadeias, quebrar Oh, osso, cadeias, quebrar Oh, osso, cadeias O poder no Teu nome, Jesus Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar Pra cadeias quebrar Pra cadeias quebrar Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar Ele diz, faz Ele diz, faz Ele diz, faz Todo o laço, toda a obra de macumaria Ele diz, faz Ele diz, faz Ele diz Todo o laço Todo o laço Todo o laço Ele desfaz Ele desfaz Todo o laço Toda a obra de marco Maria Toda a depressão Toda a crise de ansiedade Ele desfaz Ele desfaz Todo o mal Todo o mal Sai da mente dela Sai da casa dela Sai do serviço dela Sai agora Pega tua bagagem E sai agora 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 A poder da noite A poder da noite Sai da mente dela Sai do sangue Sai do sangue Sai dos ossos Toda a obra de marco Maria Cai por terra agora Cai por terra agora Cai por terra agora Cai por terra agora Recebe cura 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 do sangue Recebe cura 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 do sangue Recebe cura do sangue Ele te toca Ele te toca Ele te toca Ele vai acabar Ele vai acabar É a cura 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 Transforma Liberta Vai voltar a dormir Vai bater Vai dormir Vai dormir Vai dormir Vai ter um sono tranquilo Vai dormir Vai dormir Não vai precisar Tomar remédio Vai dormir Vai dormir Sai do quarto dela Sai do quarto dela Pega a tomacaxa Sai agora Pega a tomacaxe Sai agora Sai da cozinha Sai da sala Sai do quarto Sai agora Sai agora Sai a rebate Sai agora Entra com cura A Deus Entra com cura Entra com cura Entra com cura Entra com cura Toca agora Toca agora Toca Toca Renova ela 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 Cura, cura, cura 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 Digno, Tu és Deus Toda honra, toda glória Seja dado a Ti, Deus Tu és Santo É o Senhor poderoso Digno, Tu és Parame Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno, Tu és Digno, Tu és Digno, Tu és Santo É o Senhor Deus É o Senhor É o Senhor É o Senhor É o Senhor Poderoso Digno, Digno, Tu és Digno, Tu és Amém 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 O que é que você adora? Tu veio com dor. Tu veio com dor. Ele manda eu te dizer, essa é a minha cura. Essa é a minha cura. Essa é a minha cura. Essa é a minha cura, dona Elie. Enquanto você adora com dor. Ele te cura. 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 Amém. Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Isso. Vamos aplaudir mais forte. Vamos aplaudir mais forte. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Você que está sentado, fique em pé. Enquanto você está sentado, fique em pé. Por favor, estenda. Isso. Aplauda o nome do Senhor Jesus. 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 Obrigado.